E olha, você tá dormindo bem? Como é que tá a sua noite aí na sua casa? Você tá acordando disposto? Você tá indo dormir tarde? Você tem insônia por um acaso? Ou você já teve a paralisia do sono? Nossa, quanta coisa, né doutor? Vamos bater um papo sobre o sono e o quanto que ele é importante pra nossa vida, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, o sono é essencial, né? No sono a gente repara as energias, a gente forma as memórias, então, todo mundo aí com problema de memorização, de estresse, de cansaço, vai repor essas energias e ter uma memorização melhor feita no sono. O sono é essencial pra nossa saúde como um todo, né? E os animaizinhos também, né? Exato. A gente tava conversando antes do programa que os animais, eles também têm o período de sono deles, né? Eu achei muito interessante, a gente quer mostrar pra você aí, ó. Se puder colocar no ar, a gente já vai falar dos nossos bichinhos primeiro, né doutor? Isso. Olha lá. Vamos lá, então dentro dos animais que estão representados aí, você pode ver, quanto maior é o animal, menor é a hora de sono. Opa! Então você pode ver, o elefante, ó, tem perto de umas 3 horas de sono. O ratinho tem 12. O ratinho 12 horas, olha o tamanho dele e a proporção de sono é sempre maior. Porquinho da Índia, gente, 9 horas. Exato. Ele é um bichinho médio, né? Macaco prego, 5 horas. Exato. E a gente, as 8 horas, né? Que é tida como padrão 8 a 9 horas. 8 horas. O morcego, gente, olha o morcego, ele dorme 20 horas. Exato. Caramba! Ele fica 20 horas dormindo e 4 acordadinhos só. As peculiaridades, né? Dentro dos grupos animais aí. Olha só que legal. Todos que são de sono, né? É isso. Esse negócio do homem dormir 8 horas, doutor, eu já ouvi dizer que tem dormidores curtos, dormidores longos. Tem gente que significa pessoas que em pouco tempo conseguem se restabelecer, dormindo pouquinho. E pessoas que precisam vai de 10 horas pra ficar legal. É verdade isso? Ou 8 horas é só uma média? Isso, é verdade, viu? A gente define o dormidor longo como uma pessoa que dorme que precisa de 10 horas de sono ou mais. Sou eu. Ai. Eu. 10 horinha tá bom. Tá um tanto bom, né? Exatamente. E pessoas que precisam de menos. Então, o que acontece? O dormidor curto, ele precisa de 5 horas apenas. Puxa vida! 5 ou menos, pra se estabelecer. Ele volta desse sono completamente bem, com a memória estabelecida e tudo o resto, né? Sente que se dormiu adequadamente. Só que tem uma coisa diferente que a gente faz e que, às vezes, parece que a pessoa dormidora é curta ou longa, mas é por conta dos hábitos de vida. Tá. Então, por exemplo, tem uma coisa que se chama avanço de fase. O que seria esse avanço de fase? A pessoa, ela vai deitar um pouco mais tarde já. Por exemplo, o idoso, por exemplo. O idoso faz muito avanço de fase. Ele faz o contrário, ele dorme cedo. Então, ele dorme perto das 18 horas, ele acorda na madrugada, 2 da manhã, já totalmente satisfeito. Mas não porque ele dormiu pouco. Entendi. É porque ele dormiu antes. Entendi. E tem os adolescentes, os jovens, que postergam o horário de dormir. Então, vão dormir meia-noite e acordam 8 horas da manhã, achando que não tiveram aquele sono satisfatório. 8 horas da manhã, você foi bonzinho, né? Porque tem adolescente que acorda uma da tarde, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Então, tá. Então, depende também do hábito de vida. Do hábito do horário. E como é que a gente sabe se a gente é um dormidor curto ou longo? É pelo bem-estar mesmo? A gente tem que fazer um teste? Vai dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário para saber como que a gente fica? Isso. A gente pode fazer um teste, né? A gente faz laboratório de sono, a polisonografia. Então, a gente consegue mensurar as horas de sono, o tempo que demora. A pessoa que deitou na cama até ela pegar no sono, porque isso é importante. Muito. Viu? Muita gente briga nessa hora de dormir. A pessoa deita, passou de 20 minutos na cama, o ideal seria ela levantar e fazer outra coisa. Puxa! E voltar a dormir quando tiver sono. Entendi. Porque se ela demora muito para entrar na latência do sono, ali para começar o sono, ela só vai dificultar entrar nele mesmo. Olha lá. Então, tem que sair, fazer uma outra coisa ali por perto e voltar quando está com sono. Então, tem muito disso também, né? E na polisonografia que a gente faz dentro de uma clínica, a gente consegue ver o tempo que esse paciente demora para dormir, quais são as horas totais de sono, quais são as fases do sono que ele atinge, se ele atinge todas as fases do sono de forma adequada. Então, nós temos a fase inicial, que é o não REM, e posterior a fase REM. E no REM a gente tem os sonhos. Então, aí que eu quero chegar daqui a pouco, mas antes eu quero colocar uma outra arte aqui para mostrar o número de horas dependendo da idade. Exato. Também tem isso. Olha lá, gente. De 0 a 3 meses, isso o que seria? Seria o ideal? Exato. De 14 a 17 horas. De 4 a 11 meses de idade, de 12 a 15 horas. De 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas. Bastante, né? 3 a 5, de 10 a 13 horas. 6 aos 13 anos, de 9 a 11 horas por dia. Dos 14 aos 17, de 8 a 10. De 18 a 25, já é adulto, de 7 a 9. De 26 a 64, de 7 a 9. Mais de 65, de 7 a 8. Diminui uma horinha aí com os idosos, seria isso? Isso. Importante ver isso. Os idosos diminuem uma hora, mas não tanto assim, né? Tem idoso que dorme muito menos. E aí tem que ver qual é o problema que acontece com esse idoso. Existe alguma coisa durante o sono que está fazendo ele dormir menos? Às vezes muitos despertares noturnos porque está com a bexiga cheia? Tem algum problema prostático? Então acorda várias vezes à noite e depois não pega no sono. Então tem que ser estudado o sono quando foge dessas 8 horas, inclusive nos pacientes idosos. Agora você falou do sonho. Porque quem aí em casa já teve isso, né? De ter um pesadelo daqueles, duas coisas me dão pesadelo. Dormir de barriga para cima, dito e feito. Dormir de barriga para cima eu tenho pesadelo. Ou dormir com a barriga muito cheia, né? Tem alguma explicação para o pesadelo, doutor? Seria um sonho, um mau sonho? Todo mundo sonha, todo mundo tem pesadelo. É normal isso? Isso, acontece assim, ó. Todo sonho, seja ele pesadelo, bom ou ruim, ele é feito na fase REM do sono. Que seria da segunda metade da noite para frente, que a gente chega nessa fase. E o sonho pode ser bom ou ruim. Vai depender muito do quê? Da experiência que você viveu, do estresse e ansiedade que você está passando. Então talvez você dormir com a barriga cheia seja um estresse orgânico que você está causando, né? E você dormir com muita preocupação seria o estresse do dia a dia que você passa. Isso pode... Isso tudo reflete no sono? No sonho, desculpa. No sonho. Porque às vezes a gente sonha, né? Às vezes eu sonho com quem eu vi na rede social por último, né? Você sonha com a pessoa, você nem está falando com a pessoa, mas você sonha com aquela pessoa. Você fala, pô, vi ela ontem lá na rede social. Exatamente. Às vezes algum filme que a gente assiste, que impacta a gente, fica registrado, a gente pode reproduzir isso no sonho depois. E para ter o sonho, para fazer o sono REM, geralmente ele acontece em pessoas com restrição de sono. Então se você acorda muito cedo, dorme menos do que essas horas recomendadas, você faz uma restrição do sono e essa restrição te prolonga o tempo de sono REM. Tá. Então sonha mais quem dorme menos, se você for pensar, né? Gente. Pela lógica. Tá, é. E aí nesses sonhos que você tem, eles podem ser prolongados. O REM se prolonga em quem está com restrição de sono. Entendi. Muito bem.